Hoje, eu gostaria de compartilhar outro grande recurso para... Olá! Bem-vindos a Mia Esmeriz Academy! No vídeo de hoje vou falar-vos de alguns filmes portugueses que podem encontrar na Netflix e que têm legendas. Olá pessoal! Está tudo bem convosco? Espero que tudo esteja a correr às mil maravilhas! Se faz favor, não se vai embora, não pulem este vídeo, vejam o vídeo até o final, porque hoje vou divulgar três professoras fantásticos que ensinam a língua de Camões nesta plataforma chamada YouTube. Comecemos com a primeira candidata, Tatiana. Tatiana, o teu russo é очень хорошо, молодец! José, esta é a parte que tu desapareces, passas e aparece aquela introdução divertida. Eu quero ver aquela introdução divertida. Desaparece! Sai da frente! Andor, passa! A minha cabeça... Eu não me esqueço da minha cabeça porque tenho-a pendurada nos meus ombros. Roda a vinheta! Olá, Tatiana! Estás boa! Neste vídeo, vou divulgar o teu canal fantástico, pois eu acho que o teu canal vai ajudar muitos estrangeiros que desejam melhorar ou aprimorar ou aperfeiçoar o português deles. A Tatiana posta vídeos que tratam da gramática portuguesa. Também posta vídeos sobre vocabulário. Então, a gramática ou os pontos gramaticais que ela trata nos seus vídeos abrangem desde o nível mais básico da língua portuguesa, que é o nível A1, até os níveis mais avançados da língua portuguesa, que são os níveis B2 ou C1. Eu não sei em que nível se aprendem as condicionais. Eu convidar-te ia para a minha festa se ainda fôssemos amigos. Eu acho que as condicionais, tipo, se eu tivesse estudado mais para o exame de alemão, teria tido uma melhor nota. Eu acho que este ponto gramatical se aprende a partir do nível B2 ou C1. Bom, eu não estou familiarizado com os termos gramaticais da língua portuguesa, mas ela é uma professora qualificada. Ela conhece bem os termos gramaticais da língua portuguesa. Ela antes era jornalista e trabalhou como jornalista, mas ela transformou-se na história de português mais linda do YouTube. Pessoal, vejam os vídeos dela. Os vídeos dela são fantásticos. Os vídeos que eu mais gosto do teu canal, Tatiana, são aqueles onde se pode aprender português através de filmes e séries. A Tatiana legenda ou põe legendas nesses curtometragens que ela posta no seu canal de YouTube para que vocês possam escutar enquanto lêem as legendas. Isso é ótimo para a vossa aprendizagem da língua portuguesa. Mas não é só ótimo para aqueles que desejam aprender português, mas também para aquela comunidade de surdos que não podem ouvir, por desgraça não conseguem ouvir. Portanto, têm que ler as legendas para poderem ver aquele filme ou aquela série fantástica que eles gostam. Por desgraça, não há legendas na televisão portuguesa quando vão ver algum filme na televisão portuguesa. Não há legendas. Eu não sei porque não há legendas. É fácil de encontrar séries, filmes em português na RTP1, na SIC, na TVI. Bom, na RTP1 já há legendas. Já podem ver filmes documentais com legendas. Bom, Tatiana, eu estou realmente impressionado com o teu russo. Eu espero que algum dia chegue a esse nível. Eu adorei aquele vídeo que tu postaste sobre o alfabeto português. Nesse vídeo, falaste em russo ou explicaste os sons das letras portuguesas em russo. Bom, despeço-me de ti. O seguinte candidato é... Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo. Um leão. Era-se uma vez um leão que tinha muita fome. Ele caçava. Ele comia muito. Ele comia tanto que até a letra N de leão comeu. Um dia, ele deixou de ser um animal feroz e salvagem. Ele transformou-se num rapaz interessante, inteligente, com um grande talento linguístico. Um rapaz muito inteligente, esperto como o alho. Hum... Quem é esse rapaz? Esse rapaz é o Leo. Leo de Leonardo. Mas não é o Leo Leonardo da Vinci. Ele é Leo de Leandro, mas Leo de Leandro original. Embora ele tenha herdado alguns talentos desse grande gênio italiano chamado Leonardo da Vinci. José, sei isso nunca um engraxista. Tu estás a dar-lhe a graxa. Hum... Eu, engraxador, tu tens... dor de cotovelo. Ok, eu falo pelos cotovelos. Ninguém é perfeito. Ah, muito obrigado por ter me lembrado de que tenho que engraxar os meus sapatos, irmão gêmeo. Nós conhecemos esse gênio, Leonardo da Vinci, pelas suas obras. Mas quem nos diz a nós que esse gênio, quando viveu, não falava várias línguas? Não sabemos nada disso. Por isso, a história pode ocultar-nos alguns fatos. Ah, sabe uma coisa? Há um canal que se chama Fatos Desconhecidos. Mas esse canal é em português do Brasil. Bom... Pessoal, se estão interessados em história e etimologia. A etimologia é uma parte da gramática que estuda a origem, a formação e a evolução das palavras. O canal do Leo é o canal ideal para que vocês todos possam aprender mais sobre a nossa cultura, a nossa história, entre outros fatos da língua portuguesa. Ah, ele também faz entrevistas a outros youtubers. No outro dia, ele fez uma entrevista a um russo que fala um português excelente. Ele não tem sotaque estrangeiro. Eu fiquei de boca aberta. Espero que eu algum dia possa falar um russo tão bom como ele fala o português. Fiquei impressionado com o Pavel. Leo, antes de despedir-me de ti e divulgar o próximo setor ou a próxima setora, tenho que esperar porque ainda não vos vou revelar quem vai ser o seguinte candidato ou a seguinte candidata. Leo, eu gostei muito daquele vídeo que tu filmaste com aquela rapariga do Porto. Imagina esta situação. Eu vou a um café de Lisboa e digo Queria um pneu. Estou cheio de sede. Por favor, queria um pneu. Um pneu como bebida. Desculpe lá. Um pneu. Isto é um café. Não é uma loja de carros. Não, não. Eu não me estou a referir aos pneus das rodas do meu carro. As rodas do meu carro estão perfeitamente bem. E não estou a falar deste pneu daqui abaixo. Eu sou deportista. Eu faço exercício físico regularmente. Estou a falar da bebida como eu lhe disse. Eu quero. Eu quero. Isto não é assim muito educado. Eu queria um refresco. Eu queria um pneu. Um pneu é uma bebida que contém água com açúcar e limão. Então, Leo, tu como gostas tanto da origem das palavras e das expressões idiomáticas que nós usamos no nosso dia a dia, sabias que há uma expressão idiomática ou um termo que nós, os do norte, usamos para designar os Lisboetas. Nós, os norteños, pelo menos na minha zona, eu sou de Bozela. Bozela é uma aldeia que tem dois mil habitantes. Estão muito perto de Viseu. Sim, posso dizer que sou de Viseu. Sim, sou do norte de Portugal. Pois bem, o termo é Alfacinhas. Nós dissemos as Alfacinhas. E quando nós dissemos as Alfacinhas, estamos a referir-nos aos Lisboetas. Hum, por que nós dissemos isso? Será que todos os Lisboetas, quando acordam de manhã cedo, estão sempre frescos como uma alface? Estar fresco como uma alface é uma expressão idiomática que significa gozar de saúde, ter uma saúde de ferro, ter bom aspecto. É engraçado, o verbo gozar tem um dobro significado. Gozar pode significar fazer pouco de alguém, risco de alguém. E gozar de saúde, aqui o verbo tem um significado completamente diferente. Hum, agora sim, despeço-me de ti. Tchau. Ah, e boa sorte com o teu canal do Youtube. Ah, tens quase 100 mil inscritos. Eu, como teu fã ou teu subscritor, quero ver essa placa de prata que o Youtube vai te dar daqui a uns meses. Uma vez que chegas aos 100 mil inscritos, o Youtube vai dar-te uma placa de prata. Ok, a seguinte candidata é quem vai ser a seguinte professora que eu vou divulgar aqui neste vídeo. Hum, hum, adivinhem. Exato, Elis. Aquela inglesa ou rapariga do Reino Unido que está confundida, ela está aturdida. Não sabe se falar português do Brasil ou português europeu ou português de Portugal. Pessoal, agora fora de brincadeiras. O português fala-se em oito ou nove países. O português, como qualquer outra língua, é uma língua heterogênea. Há muitas variantes, mas eu posso garantir-vos que se fizerem um esforço vão perceber todas as variantes da língua portuguesa. Não é como a língua alemã. Eu falo o alemão, mas aqui na Alemanha há muitos dialetos. Eu, por exemplo, uma vez tentei perceber o dialeto, o alemão é suíço, mas não a língua padrão, mas o dialeto dessa zona e não pude perceber. Mas isto não acontece com o português de Portugal ou português do Brasil. Sim, a língua padrão, o registro formal das duas variantes do português de Portugal e do português do Brasil são parecidas. Mas o calão, ou como dizem os brasileiros, as giras ou a linguagem informal é muito diferente no Brasil e a linguagem informal do português de Portugal. Porque tens que pensar que em cada aldeia, em cada cidade ou região esconde-se uma cultura, uma história... Ah, a luz apagou-se. Ok. Então, como se esconde uma história, uma cultura em cada região, então a linguagem não pode ser homogénea. Ou seja, em cada cidade vai-se empregar outros termos, outras expressões idiomáticas. Mas isso é divertido que viva a diversidade da língua portuguesa. Se a língua portuguesa fosse homogénea, se as pessoas usassem o mesmo vocabulário ou o mesmo léssico, então seria aborrecido. E isso é bom porque assim nós podemos esforçar-nos e podemos averiguar que não é difícil perceber algumas palavras porque o contexto pode ajudar imenso. Uma dica que eu vos dou quando desejarem aprender uma língua estrangeira, pode ser o português ou outra língua qualquer, sim. Um conselho ou a minha dica é que tentem concentrar-se na linguagem corporal. Tentem usar a vossa imaginação e a vossa intuição. Por exemplo, se eu estou na farmácia, o mais provável é que eu fale sobre medicamentos ou de alguns sintomas que eu tenho. Dói-me a cabeça, dói-me a garganta, não vou falar que ontem fui ao cinema e vi um filme muito fixe. O contexto e a atmosfera ou o ambiente da situação que estás a viver naquele momento, pois ajuda bastante. Se já falais línguas românticas, línguas que provém do latim como o espanhol, o francês, o italiano ou até mesmo o inglês ou o alemão, sim, também o russo, pois podem observar que há muitas palavras que são parecidas. Desculpem lá, mas as luzes apagaram-se e como podem comprovar, eu estou a usar o green effect. Espero que gostem dos vídeos que há detrás de mim. Ah, para onde eu ia? Do que é que estava a falar? Ah, sim. Liz, eu gosto imenso dos teus vídeos e não te preocupes se às vezes confundes as duas variantes da língua portuguesa e às vezes sentes-te aturdida, confusa. Não sabes que termos usar em cada situação. Será que tenho que usar termos brasileiros ou termos do português de Portugal? Pessoal, olha, se isso te acontece a ti, pois imagina eu que falo seis línguas e às vezes tenho essa sensação de que falo meio português, meio espanhol, meio italiano, meio francês, meio alemão, meio inglês e agora estou a aprender a língua russa. Pessoal, eu quero dar-vos outro conselho. É preciso, é indispensável que arrisquem. O que quer dizer eu com arriscar? Tem que falar muito, ou seja, tem que treinar a língua que desejam aprender. Eu já passei muitas vergonhas em Londres porque confundi a palavra praia com a palavra P-U-T-A. Ou aqui na Alemanha confundi essa mesma palavra P-U-T-A com as sapatilhas de andar por casa, ou seja, os chinelos. Um pássaro no meu balcão. Boa tarde. Boa tarde. Liz, eu gosto muito dos teus vídeos e um vídeo que eu adorei foi aquele onde tu ensinaste a uma nativa inglesa, ou seja, uma pessoa cuja língua nativa é o inglês, ajudaste a aprender português em sete dias. A questão é esta. É possível aprender uma língua em sete dias? A minha resposta é sim e não. Em sete dias é possível aprender algumas palavras e talvez algumas frases. Mas se o vosso objetivo é conversar com portugueses ou lusitanos, falar o português de maneira fluida, tratando temas banais, pois é possível com muito esforço que consigais o vosso objetivo ou a vossa meta em alguns meses, mas isso depende do vosso talento linguístico, como estudais, porque o método também é muito importante. Há pessoas que estudam, usam um método que não é eficaz e depois queixam-se. Eu aprendo X, língua, e não consigo comunicar-me. Olha, eu vou contar-vos uma história minha, pessoal. Eu estudei durante dez anos inglês na escola. Eu tirava boas notas e quando deixei Madrid porque eu decidi ir para Inglaterra porque eu queria melhorar o meu inglês, eu julgava pelas minhas notas que o meu inglês era bom, mas o meu inglês naquela altura, que foi no verão do ano 2010, pois o meu inglês naquela altura deixava muito o que desejar. E eu, em um ano, porque eu estive lá um verão, desde o verão do ano 2010 e depois fui para lá, outras para Inglaterra, no verão de 2011 até o verão de 2012. Murei lá um ano e em um ano aprendi muito inglês, eu arrisquei muito. Eu tinha um livro de turistas com palavras e frases básicas. Eu lia essas frases diante dos nativos, por exemplo, E as pessoas disseram-me Eu não percebia nada, eu não percebia absolutamente nada do que as pessoas me diziam. Eu percebia patavina. Então, eu comecei a olhar os gestos que as pessoas faziam. E claro, isto é direita. Então, eu interpretei esse turn on the right, vir à direita. Turn on the left, vir à esquerda. Go ahead, go on. Assim, eu interpretei que isso significava tudo recto. Se vocês querem melhorar, aperfeiçoar, aprimorar o vosso português com Alice, é o canal ideal para que vocês possam fazer isso, com ela podem aprender português. Na rua, no supermercado, no restaurante, na cama... Bom, na cama, não. Isso era uma brincadeira. Liz, tu gravaste um vídeo em português num restaurante. Esse vídeo é muito interessante. Porque essas palavras são loura, escura, rubia... Cerveja loura. Ou clara. Ok. Loura ou clara. Cerveja loura. 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 Perfecto. E esse é meio que no meio, como um orange. Sim. Em português, nós chamamos de ruiva. Ruiva. Ok. Sim. Então, eles gostam da cor de cabelo. Podem-se interpretar de uma maneira diferente ao assunto que estavas a tratar nesse vídeo. Imagina-te esta situação. Estás numa esplanada com o teu namorado e o teu namorado diz-te... Hum... Está a fazer um calor de rachar. Hum... Apetece-me. Uma louraça. Uma louraça boa. Uma louraça apetitosa. Uma louraça saborosa. E depois, chega a empregada de mesa que é loura e o teu namorado diz-te... Ei, vem a minha loura. Amor, eu estava até a falar da cerveja. Estavas a pensar em quê? Tu é cheia de ciúmes, então descobriste que eu estava a falar da cerveja e não da loura. Em português, há muitas palavras que têm um dobro ou talvez um triple significado. Não é como... Bom, sim, no inglês e no alemão também acontece este fenómeno. Mas eu tenho essa impressão ou essa percepção ou sensação de que em português nós empregamos menos palavras que em inglês. Porque o inglês e o alemão também são duas línguas muito específicas. Pensa nos phrasal verbs. Nós não temos phrasal verbs, sim. Algumas palavras são parecidas, por exemplo, apagar... Não, essa não. Mas, por exemplo, ligar, desligar... Não precisa de desligar, que é o contrário de ligar. Bom, pessoal... Vemo-nos no próximo episódio. Porque ainda não acabei com a série... José divulga professoras ou setoras excelentes que ensinam português europeu, português de Portugal aqui no Youtube. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Ah! Inscrevam-se. Subscrevam-se a esses canais. Porque são setoras excelentes. Eles estão a ensinar português de borla, de graça, grátis. Aproveitem essa oportunidade. Porque nos anos 80 ou nos anos 90 não havia plataformas como o Youtube onde pudessem aprender qualquer coisa. Hoje, graças à tecnologia, podemos aprender muitas coisas. Há pessoas que podem ganhar um ordenado graças à internet. Tchau, tchau. Olá, olá! Tu tens sempre dificuldade em memorizar as palavras, o vocabulário? Então, este vídeo é para ti. Legenda Adriana de Tô. Obrigado.